Fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala, é LordeJC e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vim aqui com Resident Evil... Nossa, errei dois remakes. Quase que não sai. Vim aqui, cara, mostrar as coisas que a gente recebe na versão deluxe, como os trajes e as armas. Vamos começar aqui pelos trajes. Vamos em trajes. E tem aqui, começar pelo do Leon, que tem o Leon Noir e tem o Leon Xerife. Creio eu que possa ter mais trajes depois que a gente zerar, mas eu não tenho certeza, pois eu ainda não zerei. Mas vamos pelo primeiro Noir, que ele tem um filtro, mano, que fica tudo em preto e branco. Como parece aqueles filmes detetive antigo, tá ligado? Que fica tudo preto e branco e tal. Nossa, é muito da hora. Aceitar aqui, ó. Ó como fica. Fica bem da horinha, mano. Mas você também pode jogar ele sem o filtro. É só você botar não ali. Cadê? O Marvel não tá aqui. Ah, tá sim. Fica tudo preto e branco. É bem da hora, bem da hora. Como também, vamos ver na verdade aqui, mais a skin. Bem da hora. A faquinha fica aqui atrás, ó. Bem da hora. Fica top, mano. Fica top. Gostei. E também tem o traje do xerife. Que esse aqui já fica normal. Olha lá. É bem da hora, mano. Traje é da hora. Gostei. E também tem as armas. Que a gente recebe. Deixa eu vir aqui. Pronto. Tem essa... Deixa eu guardar tudo aqui. Pronto. Aqui dá pra pegar as armas. Tem a Samurai Edge. 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 Ah. Não sei pronunciar certo. Mas tem essa pistola aqui. Vamos analisar elas. Esta aqui é a do Chris. Olha só. Das Forças Especiais Stars. Que é da... Da primeira, é... Do primeiro Resident Evil. Resident Evil 1. Ó. Esta aqui é a do Chris. Eu tava vendo sobre elas. Cara, não parece ter diferença não. Sei lá. Ou tem ou não reparei. O nome é sempre o mesmo. A parte de... Ah. Pera aí. Esta aqui do Albert. Tem a parte de trás. Mais maior. Olha só. Olha lá. É. É sim. É. Tem diferença sim. Tem diferença. E tem a... Aquele também que é meio diferente também. Bem da hora, Chris. Bem da hora. E também tem... A opção da gente ir em... Cadê? Áudio. Tem a... Versão em make. E a original. Olha. Olha lá. Fica tudo... Fica tudo... Com volume da original. Bem da hora também. E agora... Vamos pra... Skin da Claire. Bom pessoal. Vamos aqui pra versão... É... Das roupas da Claire. Se eu for aqui em trás... Vou em Claire. Já a Claire tem três. Que é a Claire Noir. Que também tem o filtro. Fica bem da hora ela, velho. Melhor do que a do Leon. Ó. Sapatilhas. Top. Não sei se é sapatilha existe. Mas beleza. Acho bem da hora. E tem... Vamos ver a próxima. A do exército. Claire do exército. Opa. Molhadinha aqui. Ah. Bem feito. Bem feito. Ih. Não sei se ela tem essa tatuagem. Ou é tatuagem do... Por ela... Por essa skin do exército. Tá ligado? Mas top. 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 Bem da hora. Sendo que essa aí. Acho que eu não usaria não. E tem da Elsa Walker. Bem simples essa aqui. Só um macacão. Top. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa um like. Favorito pra ajudar na divulgação. E é nóis. Abraço. Fique com Deus. Fui. Tchau. 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 Tchau.